O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do ex-diretor do departamento da área de assentamento da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, e em outro julgamento negou o pedido para suspender a ação penal contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A prisão do ex-diretor da Dersa foi mantida pelos ministros da quinta turma no julgamento contra a decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que no dia 13 de abril havia negado o habeas corpus pedido pela defesa. Paulo Preto foi preso preventivamente, acusado de participar de esquema de desvio de dinheiro durante os mandatos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, no governo de São Paulo. No caso do ex-governador José Roberto Arruda, a decisão de manter a ação penal também é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Arruda foi denunciado no âmbito da operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009 e que já se encontra na fase de resposta à acusação. Em 2010, o então governador do DF chegou a ser preso por ordem do STJ, sob a acusação de coagir testemunhas e obstruir as investigações sobre suposto esquema de corrupção no seu governo. Legenda Adriana Zanotto